Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a do Arforscas aqui no canal do Aki, mas espero ter vocês comigo, e galera, o negócio tá feio, e tá muito feio, mas vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, porque é hora de tentar sobreviver basicamente isso, tá? O que que eu vou fazer? Nós temos que tomar medidas pra sobreviver a essa siege, eu tava dando uma olhada, olha a descrição dessa criatura aqui, velho, olha a descrição dessa fucking criatura aqui, ó, é extremamente ágil, tá vendo? Isso aqui, galera, eles são criações de necromantes, inclusive tá escrito aqui que um necromante criou eles no ano 80, tá vendo? O necromante, cadê o nome dele? Aqui, ó, Edusdur Gloves Saviors, tá vendo? Ele criou esse negócio, esses caras aqui, isso é um problema gigantesco, eu sinceramente não sei como que a gente vai sair dessa, eu não tenho, não tenho força suficiente pra lidar com isso, eu tenho algumas ideias com tudo, tá? Tenho algumas ideias com tudo, então, um, dois, três, quatro, cinco, tem cinco caras aqui, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer, eu quero fazer cage, wooden cage, tá? Eu quero fazer algumas cages aqui, as cages, eu acho que estão aqui embaixo, certo? Estão aqui embaixo, perfeito, nós, tem muita coisa pra gente fazer, meu Deus, eu quero, vamos aqui, na nossa taverna, eu quero criar um burro, ok? Vou criar um burro aqui, deixa, vamos escolher esse simbolozinho aqui, boxe, talvez, aí também, é, vermelhinho, pode ser, hum, background a gente coloca branco, isso aí tem, ó, meio médio com isso aqui, não é, tudo bem, e aqui, galera, nós vamos colocar, tipo, todos os anões, todos eles, porque eu vou me trancar no force, tá? Vou me trancar no force, então vai dar ruim, cara, a gente não tem poder suficiente pra lidar com esses bichos, não ainda, talvez se a gente tivesse um esquadrão full ali, aço e tudo mais, nós teremos algumas chances, mas, hum, sem aço, sem um esquadrão full aço, complica, tá? Então eu vou colocar todo mundo aqui nesse burro urgentemente, em teoria, é pro burro estar ativo, outra coisa que eu vou fazer, eu sei que os bichos não vão sobreviver aqui, mas a gente precisa fazer isso, tá, galera? Eu quero, exatamente, trazer todos os bichos que estão lá fora aqui pra dentro, com você, 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 velho, vai dar muito ruim isso aqui, eu sinto, sinto que o fim do force tá próximo. Esse criatório, foi sacanagem, né? O jogo tava bonzinho, não tava acontecendo e tal, de repente ele mandou, tipo, uma sede pesada, cara. Deixa eu despausar e ver se vai... O anão foi embora? Acho que foi. Acho que foi. Deixa eu ver se eu tenho anões aqui fora. A minha sorte foi ter levantado as pontes. As cabras já estão indo lá pra dentro, que aparentemente são espertas. Os bichos estão indo devagar pra dentro. Meu Deus, deixa eu olhar. Uh, é cinco, cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Deus do céu. Tá. Sério, sério. Complicado. Complicado. Ok. Cabras, por favor, vamos pra dentro. Véio do céu, esses caras vão me atacar. Tá, não atacaram ainda. Não tão vindo direto aqui. Os bichos estão indo devagar. Véio, por favor, vai pra dentro. Vai dar ruim. Na hora que eles aprenderam algum lugar aqui pra escalar, porque por enquanto essas pontes estão elevadas, só que a gente não tem a parte de cima aqui dessas coisas. Tá vendo? Então eles conseguem escalar isso aqui. Essa torre interna, eu não acho que eles conseguem escalar, não. Essa torre interna, eu não acho que eles consigam escalar, não. Só que essa aqui de fora, essa barreira de fora, eles conseguem escalar. Isso é um problema. Ahm... Preciso que minhas cabras vão pra dentro. Véio, por favor. O que vocês estão fazendo? Vocês querem morrer. Na hora que eles descobriram o jeito, eles vão lá pra dentro, com certeza. Não sei que o item tá inacessível. Come on, guys. São cabras inúteis. Eu vou deixar vocês aí fora. Oh, opa, opa, ok, isso. E o filho da mãe do Copperfield resolveu entrar no Strange Moon agora. O filho da mãe resolveu entrar no Strange Moon. Ótima hora pra fazer um Strange Moon. Eu pensei que ele desobedeceria o Burrow. Aparentemente não, ok. É, velho, assim, sinto muito. Não dá pra esperar mais. Vamos aqui. Essa Lever, eu quero... Essa é a que a gente quer, né? Internal Bridge, exatamente. Eu quero Pull Lever. Vou dar um... Urgente aqui. Deixa eu ver se alguém tá vendo. Todo mundo parado lá. O Strange Moon. Oh, fuck's sake. Tá, eu vou tirar a Tigris. Eu vou tirar a Tigris do Burrow. Onde é? Oh, Deus. Burrow é... Shift 1. What the hell. Eu vou tirar a Tigris daqui pra ela fazer isso. Tigris, por favor. Faça isso. Tigris. Agora ela tá escutando uma história. Harvest Plant. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, Tigris. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu criar um novo worker aqui. E a única coisa que você faz é Pull Lever. Cadê? Lever Operation. Done. Você vai ser habilitado pra Tigris. E a Tigris eu vou tirar ela de Mining. Certo? Certo, ok. Tigris, pelo amor de Deus, eu não faço isso, cara. Você tá ferrando a vida. Tá, foi puxar a Lever. Ok? Deixa eu ver se esses bichos já entraram. Ainda não. O gato vai ficar de fora. Filho da mãe. Filho da mãe de um gato. Tomara que ele não adotou ninguém. E se adotou, já era. Não, não adotou não. Ok. Sorry, gato. Você vai ficar de fora. Ele diz o Ariris. Esses bichos aqui também vão ficar de fora. E é isso, né? Tá bom. Então abandonamos o mundo externo pra ficar, de alguma forma, simples aqui, né? Ok. Vamos lá. Tomara que eu não tenha errado nada, né? Se eu errei, alguma forma ali de fechar, galera, já era. Ok. Feito isso, vamos aqui em Labor de novo. Deixa eu habilitar a Tigris mais uma vez. E eu vou tirar isso aqui. Eu vou remover esse cara. E o Stone Delete. Pronto. Ok. E agora eu vou desativar o Burrow. Só retornar ela quando for necessário. Eu vou desativar o Burrow. Perfeito. Assim meus anões vão conseguir fazer o que eles têm que fazer certo. Espero que seja desativado. Cadê? Cadê, velho? Sei lá. Vamos acompanhar o Pa Ferreira aqui. Só pra ver se ele é. Vai fazer Harvest, vai fazer outras coisas. Beleza. Ok. Então, vida segue, né? Vida segue. Provavelmente meus bichos vão morrer. Eu preciso agora lidar com isso aqui de alguma forma. Vamos lá. Galera, eu preciso conseguir algumas coisas. Seria interessante a gente criar aqui. Construction Wall. Eu quero... Começar a fechar isso aqui de alguma forma. Utilizo os Mudzone Blocks aqui. Perfeito. Seria interessante a gente colocar uma porta aqui também. Adeus. Com a porta aqui, pode ser Rock South. Isso aqui ainda pode ir pra cima, né? Uhum. Uhum. Tá. Eu quero marcar isso aqui como uma zona de treinamento. Espera. Barracks. Quero marcar isso aqui como uma zona de treinamento. Gostaria de tirar isso aqui. Perfeito. Aceita. E agora a gente quer montar a nossa squad, né? Pra montar a squad eu preciso de um Militia Commander. Deixa eu achar quem pode ser nosso Militia Commander, galera. Um segundo. E galera, achei aqui. Nosso Militia Commander pode ser o Wolf Bullion. Cadê ele? Cadê meu querido amigo? Aqui. Pronto. Pelo que eu vi, ela tem um pouquinho de... Ela sabe um pouquinho de espada. Que é basicamente o que eu tô procurando, tá? Então vamos criar um novo esquadrão aqui. Vai ser de metal. É exatamente com ela. Tá ótimo. E agora eu tenho que colocar mais pessoas aqui. Deixa eu escolher algumas aqui. Um segundo. Ok, pessoal. Criei o esquadrão aqui. Tá vendo? Coloquei pessoas aqui. Deixa eu voltar pra cá. E agora eu quero montar o equipamento deles. Deixa eu ir... Tá. Eu quero... Vou nomear isso aqui como... Steel Weapon Armor. Certo? E aqui metal armor, metal, não sei o que, etc, etc. Nós queremos Steel em tudo. Então eu basicamente vou trocar isso aqui tudo pra Steel. Agora tá vendo? Steel Armor, Steel etc. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. E aqui, pessoal, ele tá com uma escolha individual de arma. Ou seja, ele pode usar qualquer arma. E eu não quero isso. Eu quero literalmente utilizar as Short Swords aqui. Em particular, as Steel Short Swords que nós temos. Certo? Então isso aqui tá pronto. A gente tem os escudos. Tem as Short Swords. E é isso, né? Vamos dar um Confirm aqui. É, Confirm and Save Uniform. Todo mundo em teoria... Oh, fuck's sake. Todo mundo tá errado. Steel Armor Weapon. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Um segundo. Galera, já tava aqui, ó. Tinha salvado. Tá? Então, qualquer um desses aqui serve. Vamos colocar aqui, Steel Weapon etc. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Todo mundo usa isso aqui. Pronto. Agora todo mundo vai usar Aço, que é o principal. Beleza. Feito isso. Agora, uma outra coisa que eu quero fazer pra eles é o esquema de treinamento. Mas antes da gente fazer o esquema de treinamento, eu tenho que subir pra cá. Deixa eu vir nessa zona aqui que a gente criou. Deixa eu atribuir esse squad aqui. Tá certo? A gente vai treinar aqui por enquanto. Depois a gente vai, enfim, fazer o restante das coisas aqui. Armazenar os itens, coisas desse tipo. Mas pra isso eu preciso de mais coisas aqui, tá? Ok. Então, eles estão atribuídos. Perfeito. E agora, pessoal, eu vou pegar ele aqui. E eu quero mexer no Schedule dele. Será que eu deleto esse Schedule e faço um do zero? Eu até poderia ser. Deixa eu ir aqui nesse monthly. Eu estou em uma title no início do mês. Eu acho que isso está ok. Então, eles estão off-dirty. Eles não estão servindo nesse momento. Eu realmente vou ter que editar essas rotinas aqui um pouquinho, pessoal. Só um segundo. Ok, pessoal. Vamos lá. Eu fiz um treinamento aqui, olha só. Eu coloquei pra todo mundo treinar. Dez pessoas treinando nesse mês, tá certo? E eu dei um copy aqui e dei paste em todos os lugares. Ou seja, agora, os caras estão todos treinando, né? Equipo orde only? Não. Equipamento sempre. E dormir nas salas à vontade. Eu acho que isso está ok, né? Inclusive, eu fiz errado. Sempre. E sala à vontade. Perfeito. Agora sim. E agora deixa eu dar paste aqui. Perfeito. Ok. Aqui é a mesma coisa. No segundo mês. Perfeito. No terceiro mês, pessoal, eu não quero treinamento. E daí, orde only. Sleep home at will. Perfeito. Eu vou dar um copy aqui e paste nisso aqui. Vai ser um off dirty mesmo. Perfeito. E aí, no último aqui, nós vamos também botar um treinamento. Só que eu quero equipamento sempre. Então, ótimo. Eu vou colocar aqui um treinamento para ele, certo? Beleza. Done. Op. Feito. Perfeito. Então, isso aqui está igual esses aqui, né? Eu só tenho certeza que tem dez. Tem dez. Menino de soldiers para seguir as ordens. Não, não, não. Não vai ter ordem. Não vai ter ordem, não. Pronto. Agora sim, certo? What the hell? Um segundo, pessoal. Ok. Não. Isso aqui estava correto, pessoal. Beleza. Então, vão ser dois meses trabalhando. Um sem... Sem trabalhar, tá? E o terceiro mês, eles vão treinar de novo. Isso aqui não é um schedule ótimo. No geral, os anões, eles precisam ficar fora de trabalho. Fora de treinamento. Porque eles querem craftar. Eles querem se divertir. Eles querem fazer outras coisas. Então, isso aqui deixa meus anões bem miseráveis, tá? Mas, por enquanto, vai servir. Porque é o que dá para fazer. É o que dá para fazer, por enquanto. Ok. Deixa eu selecionar esses caras. Mas, eu vou clicar aqui, ó. Para eles virem treinar nessa região. Vamos ver se eles vão seguir minhas ordens. Eu gostaria de seguir esses caras. Ok, pessoal. Vamos seguir o bullying aqui. Eu acho que ele vai pegar os equipamentos. Pegou ali as espadas, tal. Armadura. Que é uma coisa que tem. E acho que ele vai lá para cima treinar. Vamos ver o bebê alguma coisa. Está socializando. É porque o Burrow está ativado. Certo? O Burrow está ativado. Está ativado. Está ativado. Hello there. Não. Agora está ativado. Oh, Deus. Eu realmente gostaria que tivesse um off aqui. Seria até o mais fácil. Já suspende aí, por favor. Pronto. Todo mundo vai trabalhar. Ok? Enquanto isso, na sala de justiça. Deixa eu ver os meus amigos bichinhos aqui. Estão parados ali. Ainda não sabem exatamente como entrar no forche. Acho que isso só mostra que a gente fez um belo forche aqui. Um bom trabalho, né? Ainda bem que nós tínhamos essa ponte aqui, galera. Ainda bem que nós tínhamos essa ponte. Na moral. É possível que eles escalem a ponte e pulem aqui em cima? Acho que talvez isso até seja possível, galera. Para ser muito sincero. Mas por enquanto eles estão parados aqui. Essas criaturas, elas são insanamente fortes, tá? Insanamente fortes. Isso aqui aparecer na sua play, cara, não mete a cara. Não mete a cara que vai dar ruim, beleza? Tem coisas acontecendo aqui. O que está rolando? A galera se tornou recruta e tal. Ok. O quê? O Thayu se tornou o prefeito do nosso forche. Ok, ok. Legal, 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 legal. Essa aqui deve ter sido coisa antiga. Oh, Flax, é que tinha um cara de Strange Mood e eu não tinha me ligado. Tinha um cara de Strange Mood nesse meio tempo e eu não tinha me ligado. E aí, teremos mais alguém miserável aqui no forche. Quem é? Ele. É o Copperfield, velho. Putz, o Copperfield ainda era um excelente, excelente lutador. Ele tá puto aí, né? Tá triste, enfim. Eu não sei se dá pra recuperar o anão quando ele chega nesse ponto aqui de miseraveza. Tá bem puto. Cadê ele? Vou clicar nele aqui. Precisa de adquirir um objeto, brigar, sexta-cavagante, enfim, coisas desse tipo. Talvez dando um quarto? Talvez dando um quarto? Não sei. Ai, dá não. Deixa a galera fazer o que tem que fazer. Ah, pera. Quando o Mayor vem, geralmente ele quer mais coisa. Quantidade de coisas que o cara quer, velho. Fudeu. Tá. Como que a gente vai fazer isso? Aqui são as tumbas. Tá. Eu posso fazer aqui, né? Poderia fazer uma área dos nobres aqui. Isso aqui é uma área dos nobres, no geral. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só... Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Pula um. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Pula um, né? Nesse que vem aqui pra frente. É aqui assim. Perfeito. E aqui eu vou fazer a sala do prefeito. Ok. Eu vou criar esse complexo aqui pro prefeito. Tá bom? Basicamente, isso aqui é a entrada do lugar dele, né? A gente vai colocar duas portas aqui. Isso aqui é a entrada. Isso aqui é um hallzinho de entrada. Onde a gente vai colocar umas estátuas, coisas desse tipo, aos redores. Isso vai ficar legal. Isso aqui pode ser onde ele vai colocar armadura, roupas e outras coisas desse tipo. Aqui vai ser o quarto oficial dele. Nesse lugar aqui pode ser o dining room. E nesse lugar aqui pode ser o study room. Acho que assim ficou bem legal, né? Ficou bem legal isso aqui. Deixa isso aí acontecer. E nós temos nosso amigo miserável ainda. Ok? Será que ele fez alguma... Tranqueira? Espero que não. Mas ele ainda tá bem miserável. Oh, God. Véi do céu. Mas também, né? A gente tá sofrendo siege. Tô preparando um monte de coisa aqui, né? O cara resolve mandar uma dessa. Um, um, um. Esse cara achou um jeito de me atacar. Esse cara achou um jeito de me atacar. Isso é muito perigoso. Meu Deus, será que essa era que termina agora? Eles estão atacando, galera. Eles estão atacando. O que eles estão fazendo? Eles estão dentro da água. Vai ter um gato lá fora. Ótah. É o gato. Oh, crap. Gato. Gato. Ai. Ai. Já era o gato. O gato morreu. O gato está lutando. Só morreu, né? Tá, isso. É. Já era. Dead. O que vocês estão fazendo? Eles estão comendo o gato? O que vocês estão fazendo, velho? Tá. É. Vocês realmente só atacaram o gato. O gato pulou e daí vocês atacaram o gato, certo? Acho que foi isso, galera. Inverte, o gato. O gato. Ataram o meu gato. Ok. Ok. O que? O Thayel foi reeleito já. O cara já foi reeleito, velho. Então, tá bom. Galera, reza aí porque a coisa está feia. Cadê a tigres? Tigres, por que você foi dormir, velho? O prefeito está na berry. Está na bad. Se um subir em cima do outro aqui e pular pra cá, ele está ferrado. Por enquanto, nossos animais estão vivos. Se eles pularem pra cá, já era. Vamos matar os animais, né? Se eles não entrarem dentro do forte, está ótimo. A galera está treinando aqui. Tem um gato aqui. Ok. Tem esses hatches aqui. Ok. Poderia subir mais e tentar cobrir isso aqui. Será? Será, galera? Será? Vamos tentar fazer isso. Vamos dar um construct aqui rapidinho. Ops. Construct. Vem, está tudo ferrado, né? Então, simplesmente vamos. Porque a chance de dar errado aqui é grande demais. Vamos fazer aqui de modo stand block. Por enquanto, eles não me atacaram. Por enquanto, eles não invadiram. Ponto, salvam vidas, galera. Enquanto isso, meu squad está tentando treinar, né? São horríveis. Na verdade, combate. O presidente de Marksdork. Interessante. Adequated dodger. Shield user, etc. Como é que a gente está, inclusive, de shield. A gente fez os shields. Steel shield. Steel shield. Não, obviamente não. Vai. Por que vocês não vão fazer essas porcaria aqui? Deixa eu subir o shield acima do meio skirt, porque ele vai ser um pouco mais urgente aqui. Eu quero ver. Steel bars eu não tenho. Eu não tenho, cara. Eu não tenho steel bars. Enfired call eu também não tenho. E aí? Exigiu anões para fazer isso. Essa é a grande verdade. Os nossos anões são todos ocupados e um está miserável. E aí? Stormcraft não está sem fazer nada. What the hell? Como assim? Ah, tudo bem. Talvez o Mayor também. Não, espera. O Mayor é o Tyo. O nosso manager, o Rutesc. O Rutesc, ele está feliz. Véio do céu. O que é isso? Ele quer três low boots. Ele precisa. Ele está demandando isso. Filho da mãe. Tá. Deixa eu fazer low boots aqui. Eu gostaria de fazer de, sei lá, letter. Pode ser? Pode ser. Três low boots. Ok. Faz aí. Porque senão o cara vai ficar bravo e vai mandar alguém ser espancado. E daí não é legal. A galera está minerando aqui. Está ótimo. Minerar aí. Enquanto isso. Já fez o mandato. Filho da mãe, né? Chegou. Zoando o rolé. Deu esse seu bar. Então faz, velho. Como assim? Eu não tenho esse seu bar. Você está zoando. Dez armas. Dez armaduras. Tá. Bar. Bars. Um monte de iron bars. E é isso? Gold bars. Silvio bars. Pig iron. Eu não tenho o negócio. É o fuck's sake. Tá. Eu preciso de outro smelting. Essa é a grande verdade. Aqui nós estamos usando pig iron agora. Tá vendo? Eu preciso de outro smelting. Urgentemente. Deixa... Vamos construir esse workshop. Eu quero mais um smelting. Fornecer. Um smelting aqui, por favor. Mais de... Rock salt. Tá ótimo. Let's go. Espero que esses caras me ataquem. Eu realmente estou com medo. Eles estão loucos para pular para cá e tocar o terror. Tem que arrumar isso aqui, né? Deixa eu construir esse chão aqui também que está me tirando do sério isso aqui, galera. Floor. Colocar aqui e faz de... Mudson. Quanto que é? Então aqui já deu. Agora eu preciso trazer esse negócio aqui para baixo, né? Eu estou com medo. Eu estou com muito medo de linkar isso aqui e dar ruim. Esses caras me atacaram. Eu não vou fazer isso agora, não. A chance disso acontecer é muito grande. Deixa isso para lá. Eu não acho que eles consigam pular daqui para cá. Bom, eles são ágeis, né? Importante lembrar isso. Ele é um steel bar. Estou ligado. A galera está treinando. Não muito bem, né? Eu já treinando mais. Disciplina. Tá. Swords Dwarf. Tá praticando aí, né? Eu espero. Eu tenho uma parada aqui do military. Ainda não dá para fazer. Será que eu já contei os weapon hacks? Não, ainda não tem. Mandei fazer certo. Mandei. É que a galera realmente está ocupada. Olha que medo desses caras pularem aqui. Que medo, que medo, que medo. O Copperfield está bravão ainda. Não vai fazer nada por um bom tempo, né? Eles zonam disso. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Ainda não está bom. Nada fazendo devagar e sempre. Eu vou fazer isso aqui como o dining room do cara. Furniture. Chair. Vou chair aqui. Box out. Furniture. Table. Bota aí, porque é mudstone. Bota aí. Já fica sendo o dining room dele. Sabe, ele não fica tão puta assim, né? Tá puta putaço. O prefeito. Vai matar meu gato, velho. Ahn, terminamos um monte de coisa aqui. Wooden case. Uh, é verdade. Eu tenho um plano, né? Essas wooden case podem me ajudar, talvez. Se eu bolar uma armadilha para esses caras. Se eu bolar uma armadilha para esses caras. Eu tenho que pensar como que seria isso. Vou colocar algumas armadilhas aqui na frente. Ao redor da escadaria, talvez. Talvez isso seja... Deu ver. Vamos aqui. Traps. Eu quero. Cages. Uma. Preciso de mecanismo. E aí? Vamos fazer mecanismo. Rock. Mecanismo. Perfeito. Faz aí. Faz 20 desses. Daí a gente vai colocar as cages aqui para tentar capturar esses bichos. Eu acho que captura, galera. Eu acho que captura. Talvez seja de ué aqui. Tá? Mas vai ser bem arriscado. O que é, galera? Cara, esse foi o vídeo que eu mais parei na minha vida, assim. Acho que de todo vídeo eu parei umas 5 ou 6 ou 7 ou 8 vezes. Ah, eu não, não. Já nem lembro que hora que eu comecei isso aqui. Eu ia gravar esse vídeo. Então eu peço desculpas pela descontinuidade aí da ordem das coisas. Mas enfim. Estão sendo atacados. Esses caras não estão sabendo como tomar para cá. Maravilhoso. Pelo menos isso, né? E nossos anões aqui, em teoria, estão treinando. Certo? Vai aparecer aqui. Olha lá. Individual. Tá treinando individualmente, né? Esse cara aqui tá dentro da parede porque parece um lugar mais legal de ficar dentro da parede do que qualquer outro lugar. Certo? Ok. Nós está... Ah! Lembrei. 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 Eu tô tentando fazer as traps aqui, né? Não treinando. Você sai pra lá. Traps. Eu quero... Cages são extremamente eficientes. Aparentemente faltam mecanismos, né? Ok. Eu já mandei fazer esses mecanismos, se eu não me engano. Exato. Army strength. Rock and weapon hack. Cara, tem muita tranqueira pra se fazer. Muito craft. Muita tranqueira, galera. Boquês. Meu Deus. Tem muita coisa. Véi do céu. Véi do céu. E ainda tem um smelter aqui pra fazer o que a galera não fez ainda. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que que o Júlio César anda fazendo? Cortando gema. Não tem nada mais legal pra você fazer, não. Que não cortar gema. Qualquer coisa. Ah, o que é isso? Alguém se tornou um swords dwarf. Quem? Boa. Boa. Fabio Siqueira. Boa. Cadê? Combate. Novis sword dwarf. Boa. Boa, boa. Ok. Combate. Novis sword dwarf. Cadê? Devlin sword dwarf. Ok, tá? Estão aprendendo, né? A partir do momento que nós estivermos... Deixa eu resumir isso aqui, pra galera construir isso aqui o mais rápido possível. Não tem nada pra construir. As crias estão ficando prontas. Woodencage, lowboots, ok? Que é a da petição, né? Que o cara mandou, ó. O que que você colocou pra banir, velho? O cara baniu alguma coisa ali, a gente não pode exportar alguma coisa. A gente vai ter que ver o que que é. Hum, 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 hum. Tá, isso aqui tá maravilhoso. E o mais um se tornou um source of, ok? Alguém que tava aqui. Ok. Vamos ver aqui, galera. Rapidinho, o que que esse cara baniu, velho? Véi do céu. O prefeito já tá fazendo tranqueira, né? Lowboots. A gente não pode vender lowboots. Aparentemente o cara gosta de lowboots. É isso. O cara gosta de sapato. De bota. Véi do céu. Ai, Dorf Fortress é maravilhoso. Ok. A BPR. Vamos colocar as portas aqui. Rock South, Rock South. Beleza. Aqui já tá um negócio, né? Vamos construir aqui rapidinho. Vamos fazer isso aqui como uma zona de Dining Room. Cadê o Dining Room? Meu Deus. Tô cego. What the hell? Dining Hall. Pronto. Esse aqui é o Dining Hall. Aceita. Eu quero o prefeito. Que é você. Perfeito. Então, isso aqui é do prefeito. Pronto. Pronto. Aqui embaixo, vamos fazer o escritório pra ele. Deixa eu repintar, tirar só esse pedaço aqui que não é seu. Perfeito. Coloco aqui o Tile Manager. Perfeito. E aqui também a gente vai fazer um Bedroom. Certo? E aqui nós vamos colocar o Tile. Perfeito. Então, B... Não. PR não. B, F, B. Coloca a cama dele. Aqui. Assim. Com a mão do outro. Então, tranquilo. Ok. Faça isso. Aqui eu preciso de outra mesa e outra cadeira também. B, F, T. Cadeira. Pode ser de Rocks Out. Ok. B, F, T. De Tables. Coloca a Modestone. Perfeito. Por enquanto, é isso. Certo? Certo. B, PR. Seria interessante colocar portas aqui também. Perfeito. Ok. Então, isso aqui fica a cena do prefeito. Tomara que ele não me enche o saco. E deixa eu fazer Smooth nisso aqui tudo agora. Pra que isso aqui fique valendo o dobro. Aqui. Aqui. Certo? Beleza. Maravilhoso. Achei a galera a fazer isso. Os caras ainda estão pensando em como que eles vão me atacar. E a galera continua treinando aqui. Tem alguma coisa no chão isso aqui. Eu acho que é... Eu sinceramente acho que é vômito de algum anão. Tem que ver isso aí depois. O que é isso? Masterpiece, Modestone. Ok, ok. Galera, tem uma coisa que eu preciso fazer, tá? São os... 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 20 Bench. Eu acho que é isso. É 20? Não. Como é que era? Traction Bench. Exato. Eu preciso... Eu preciso de alguns. Faz 10. Em particular, eu preciso... Cadê? Vamos jogar isso aqui lá pra cima. Isso aqui, galera, é... São pra quantos meus anões se machucarem, tá? Tem que ter um lugar que a gente consiga tratar ele. Que o cara consiga chamar de hospital e realmente usar esse lugar pra tratar, galera. Deixa eu subir isso aqui. A gente vai fazer um mega hospital. Tem um pedaço aqui que a gente tava cavando. Esse pedaço aqui. Beleza. Eu quero... Build, construction, wall. Fazer... Build, construction, wall. Vamos fazer isso aqui de blocos. Pode ser? Pode ser, eu acho. Pode ser, eu acho. Beleza. Só que eu também não quero esse aqui. Depende desse aqui também. Tá errado, né? Definitivamente tá. Fuck's sake. Deixa eu arrumar isso aqui um segundo, galera. Pronto. Agora sim. E esse lugar aqui a gente vai utilizar como hospital, tá certo? Então, pra hospital, galera, nós precisamos de algumas coisas. O principal é um estoque de soupe. E esse estoque, deixa eu ver como é que eu colocaria... Deixa eu colocar os caras aqui e os estoques desse lado. Eu gosto dessa ideia de utilizar esse lugar aqui como estoque. Beleza. Aceita o caso da Killstone. Eu vou achar a sopa. Ela é finished. Deixa eu achar um segundo. Ela é em bar blocks aqui, tá vendo? Soap. Basicamente que eu preciso estocar aqui. Acho que é exatamente isso. Então, ok. Isso significa que eu preciso tirar desses lugares... Estão... Dos meus bar blocks. Era aqui? Talvez. Achar, galera. Era aqui. Então, aqui em Other Materials, eu tiro o sopa daqui. Perfeito. Não quero sabão mais aqui, eu quero do outro lado. Só que eu acho que eu tinha outro lugar de bar blocks. Não tinha? Ou não? Não, né? Tá tudo aqui. Ok. Beleza. Então, nesse lugar, a gente vai fazer... Eu mandei mal, né? Tudo bem. Nós não vamos colocar o workshop aqui, nem nada. Acho que tá tranquilo. Então, a gente vai colocar isso aqui aqui. E o restante, depois a gente vai viver. Eu preciso de água, eventualmente. É. Tá tranquilo isso aqui, eu acho. Vamos ver se a galera já pulou. Ou ainda não. A galera tá treinando. Skill. Combat. Davenson ou Dwarf. Ok. Galera, é o seguinte. Vou encerrar. Vou encerrar porque... Tá feio o negócio. Mas espero que tenham gostado. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.